Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia a viver Um grande amor assim Foi Deus, foi Deus No coração que um dia eu pedi Acorrentava em teus olhos, filhos Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você Do teu sangue hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu pelo esperado o teu passar Pra de uma vez teu amor entregar E não sentir solidão no mundo mais Foi Deus que me entregou de presente você Foi Deus que me entregou de presente você Foi Deus que me entregou de presente você Do teu sangue hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu pelo esperado o tempo passar Pra de uma vez teu amor entregar E não sentir solidão no mundo mais E não sentir solidão no mundo mais Foi Deus que me entregou de presente você E não sentir Deus que me entregou de presente você Obrigado.